E aí, queridos e queridas? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, gente! Cá estou eu hoje, querendo jogar Roblox com vocês. Estou um pouquinho mais animada, então eu não vou perder a oportunidade de jogar um jogo que vocês tanto pediram pra mim aqui nos comentários, que se chama Babada Meia-Noite. Então já vão se preparando aí, que o vídeo de hoje vai ser incrível, eu acho, né? Porque o jogo parece ser bom. Já deixa o likezão no vídeo aí pra ajudar. Se você for novo aqui no canal, já se inscreve também. Me segue no Instagram, também me segue no Roblox. E agora vamos, gente, jogar esse jogo que vocês estão tanto pedindo pra mim. Estamos aqui, galerinha! E vamos, né, gente? Como é que começa isso aqui? Eita! Tá relampeando tudo aqui, relampejando, relampeando. Ai, sei lá, já caí num raio aqui, vocês estão vendo? Aqui, gente, a gente tem que entrar numa fila. Pode jogar com um jogador, dois, quatro, três... Eu não sou beijinha, né? Então eu vou jogar aqui com dois jogadores, ó. Dá licença, querida. Eu vou entrar com você aqui, eu posso? Pronto, gente, tá eu e essa querida aqui, essa querida sei lá o quê, gente. Mas, gente, por que que eu escolhi jogar com essa pessoa aqui? Ela já tá me dando medo já, não tem nem rosto. Eita, ela sumiu. Vamos agora. Elevator horror. Ai, meu coração. É de terror, né? Aviso, este jogo é um... É um... É esse jogo é um assustador! Ai, eu falei um assustador, gente! 10 horas da tarde? Achei... Ô, moleque, deixa eu ter 10 horas da tarde? Você se encontra em 77... A casa parece quieta. Isso pode ser um trabalho de fácil. Os pais disseram para você apenas se deixar entrar. Parece que eles já saíram. Vai, mulher, vai na frente que eu vou atrás, viu? Estranho, todas as luzes estão apagadas. Deveria ter uma. Eita, gente. Ligue as luzes. Olha o jogo que vocês estão me pedindo pra jogar. Vai lá, mulher, ligar as luzes que eu tô aqui te esperando, tá? Ai, gente, pega aqui a lanterna, né? Tem que pagar, quero não, obrigada. Eu vou ser lanterna. Vou ser lanterna que é melhor, gente. A menina foi lá ligar a luz, eu tô aqui, gente. Olhando aqui tudo, né? Olhando tanto cenário aqui. Aqui, mulher, faltou essa luz aqui. Eu vou ficar aqui, gente. Entre a porta da casa e a porta de saída. Dando bem pior o corro. Ó, tem um machado aqui, mas eu não vou nem pegar, gente. Que tudo tem que pagar. Onde está a criança que estou babando? Acho que diz... Hã? Mil? Onde você está, Lili? Ai, eu sou sua nova babá. É ela, babá, viu? Ai, gente, a Lili tá chorando aqui. Essa deve ser Lili. Vou me apresentar. Vai lá, mulher, vai lá se apresentar. Gente, ela é a babá e eu sou o segurança aqui, tá? Eu fico aqui. Ai, gente, que susto. Vai lá, mulher. Vai lá, Mila, que eu tô aqui te esperando. Ai, gente, desculpa, eu tô sem coragem. Ai, eu tô sem coragem. Ai, que menina feia! Ai, meu Deus do céu. Eu sou feia? Ainda bem que você sabe, mulher, que você é feia. Por favor, me dá um pouco de comida. Vai ficar sem comer só porque você é feia. Eu vou te trazer algo pra comer. Eu não vou não, gente. Vai lá ela sozinha. Vai lá, mulher, levar. Eu não vou nem entrar nessa casa aqui hoje. Ai, gente. Ô, gente, a menina também... Eu vou ajudar, né, gente? Pra vocês falarem que eu não sou muito medrosa aí. Não tô ajudando com nada. Vai lá, mulher. Prepara a comida ali. Que televisão é essa? Desliga essa TV. Vai. Negócio de televisão ligada. Me dando um susto. Ai. Ai. Eu tô toda arrepiada, gente. Socorro. Ai. Vai, mulher. Leva esse leite pra ela logo, mulher. Com a dificuldade, gente. Verifique se há comida na cozinha. Dá licença, querida. Pra eu verificar logo. Sai da frente, mulher. Para de empurrar aí. Pronto. Verificando se há comida na cozinha. Ih, tem que verificar tudo isso aqui. Nossa, é muita coisa, gente. Ah, não. Tem três itens pra verificar. Pronto. Verifiquei. Não tem nenhuma comida aqui. Tá bom. Ih, eu quero pizza. Vai ficar querendo, mulher. Acho que eu poderia nos pedir uma. Vai lá pedir pizza. Dá licença. Tô entrando aqui, viu? Gente, a menina esquisita tá ali, ó. Mulher. Nada contra a mulher, mas tu é feia. Tu é feia, viu, mulher? Ó, mulher. Sinto muito. Gente, essa menina tá me dando medo. Gente, essa casa não tem luz, não? Eu tô aqui, viu? Pede a pizza que eu tô aqui olhando ela, viu? Se ela se mover, eu jogo essa menina aqui pela janela, viu? Se move não, mulher. Fica aí, viu? Ai, gente. Fica aí. Vou ficar aqui atrás do sofazinho aqui. Gente, a minha amiga, ela tá pedindo pizza. E eu tô aqui, ó. Fazendo, ó. Vigiando aqui essa menina aqui, esquisita aqui, viu? Gente, eu sei que minha personagem também é esquisita. Então, eu não posso falar muita coisa, não, né? É, a minha personagem também é esquisita. Ai, uai, 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 gente. Alguma coisa aconteceu aqui que eu vi um barulho estranho, viu, gente? Ai, meu Deus. 11 horas da tarde? É 11 horas da manhã, menino. Ou da noite, sei lá. De qualquer forma, a menina tá falando aí, ó. Vamos jogar um jogo. Ai, ai, ai. Eita, gente. Ela quer brincar de esconde-esconde uma hora dessa, mulher. Ô, gente. Ainda bem que eu tô aqui. Ai, vem, 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 vem. Gente, a menina tá indo embora, tá me deixando sozinha na casa. Não vai embora, não deixa sozinha na casa. Tu tá saindo, tu tá com medo, né? Olha lá, menina. Ia sair, a babá, me deixar sozinha. Ah, assim que a gente vê quem tá com a gente na hora do... Que tudo começa a agitar, né? Vai que eu tô olhando as costas. 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 Vai. Ai, mulher, desce aí, mulher. Desce, mulher. Desce você, mulher. Eu não vou, não. Ai, ai. Pedindo pra descer. Vai tu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Liga essa luz aqui que essa menina é louca, gente. Liga essa luz, mulher. Pelo amor de Deus, mulher. Ai, ai. Ai. Liguei, liguei, liguei. Ai, meu Deus do céu. Ligamos a luz. Gente, cadê aquela menina esquisita, gente? Ô, meu Deus. Procura essa tal de Lily. Lily. Não sei. A menina quer brincar de esconde-esconde no terror. Numa chuva dessa. E a menina sumiu, gente. Tem que procurar ela, viu? Vai que eu tô te seguindo. Pode ir atrás que eu vou varrendo. Ó. Quarto. Pesquisem em todas as salas por Lily. Ainda tem que procurar ela, gente. Vê se pode. Vamos, mulher. Vamos procurar ela. Vamos. Vamos que juntas temos menos medo. Gente, o que é isso aqui? Tem que subir. Mas cadê a escada? Acho que a escada, gente. É pra cá. Ai, gente. Cadê a escada, gente? Cadê a escada desse lugar? Tem uma escada aqui, né? Ah, aqui fora tem que procurar também. Vai que eu tô olhando suas costas. Boa. Aqui é a escada, mulher. Aqui é a escada, mulher. Vê, mulher. Aqui, mulher. Não pode subir sozinha, não. Ai, a gente já foi sozinha, gente. Ai, eu vou fazer a missão. A gente olhando pra trás, viu? Se aparecer qualquer coisa aqui, eu puxo o cabo do computador. Desligo na hora esse jogo. Ai, agora que você sobe, mulher. Vamos, mulher. Vai que eu faço um que eu faço outro, mulher. Vai. Pronto, gente. Vou fazer esse aqui. Só falta esse aqui, ó. A menina foi embora. Me deixou aqui sozinha. Vê se pode. Cadê ela, gente? A gente procurou em todo... Ai. Olha o piano, mulher. Mulher, desce correndo. Mulher... Vai, menino do céu. Alguém tocou o piano. Investigue o som do piano. Tá bom. Então vou lá. Vai, mulher. Investiga aí, que eu tô olhando aqui. Vai. Ela deve estar ao redor daqui. Ah! Gente, essa menina é completamente louca. Lily, o que você está fazendo lá fora? Ô, menina, entre logo. Eu deixei todas as minhas bonecas pra fora. Por favor, ajude. Essa garota é louca. Gente, até minha personagem do Roblox sabe que essa menina é louca. Gente, já pega esse boneco aqui esquisito também. Terra, gente. Taca fogo. Taca longe isso aqui. Ai, peguei uma boneca já, gente. Eu nunca quero ter filho da minha vida, viu? Meu Deus do céu. Pegar essa bonequinha aqui. Tem mais boneca, viu? A menina fez o favor, gente. Uai! Que susto de espalhar boneca no meio dessa chuva. Eu não tô conseguindo mais falar, não. A gente vai ficar quietinha aqui dois segundos, tá? Gente, mas são cinco bonecas. Por que tá marcando seis bonecas? Ah! 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 Gente, a menina deixou a boneca no porão. Eu pergunto pra vocês como é que essa menina desceu sozinha, gente, pro porão, gente. Mas tá passando mal. Eu tô passando mal, gente. Pesquise caixas no porão para boneca de li... Hã? Não vou, não. Não vou, não. A boneca dela tá aqui fora. A boneca dela não tá nada no porão. Isso aí, gente, é armação. Pra gente descer aqui e não voltar nunca mais, gente. Desce aí, mulher. Você nunca vai... Nunca vai, você vai ver a sua família de volta. Ô, gente, porra que uma caixa desse tamanho eu nem aguento levar isso aqui. Pronto. Já olhei uma caixa, outra caixa, mais uma. Pronto, gente. Não tem nada aqui embaixo. Gente, eita, gente. Eu encontrei a boneca. Ô, gente. Essa menina é muito esquisita. Eu não tô conseguindo nem mais ler nada. Você nunca vai sair. Sair de onde, mulher? Ô, gente. Venha brincar comigo. Ah! Pular, matou minha amiga. Gente, o que é isso? Gente, eu tô sozinha. Ah, eu tô sozinha, gente. Ah, matou, matou minha amiga. Matou a babá. Ai. Corre, gente. Corre pra bem longe. Eu vou me esconder no meio daquela árvore. Gente, que jogo é esse que vocês pediram pra eu jogar, gente? Eu não quero jogar isso aqui mais, não. Ai, amiga, galera. Eu vou embora. Que tal o jogo final antes de eu? É o quê, menina? Ai. Eu morri há muito tempo. Encontro os meus... Ai, daí, menina. Eu não vou encontrar nada ao céu. Vai te arrastar pra cima sozinha, gente. Eu vou fugir. Vou nada, gente. A gente tá pedindo pra eu encontrar as coisas... Ai, gente. Ai, gente. Eu tô tentando... Ai, eu tenho que encontrar as coisas dela, gente. Ai, gente. Encontrar rápido aqui as coisinhas dela, gente. Oito segundos pra encontrar tudo, gente. Senão ela vai me pegar. Ai. Ai. Eu não vou conseguir a tempo, gente. Eu não vou conseguir a tempo. Ai, eu nunca mais quero jogar isso aqui, gente. Eu não vou conseguir a temporada, gente. Eu não vou conseguir a temporada. Eu tô desesperada. Bota 10 segundos. Bota 10 segundos, gente. Bota 10 segundos, gente. 8 segundos, gente. 8 segundos, gente. 5, 4. Bota só 1. Bota a cabeça. Bicho morrendo. Gente do céu, eu não escapei. Gente, mas que jogo de origem suspeita. Porque o jogo parece um gráfico que não dá nem pra enxergar nada direito, né? O jogo... Mas me deu medo. Acho que quanto pior o jogo, gente, mais medo dá, né? Quando o jogo é muito bom, assim, né? Aí não dá medo. Quando, assim, os gráficos é tudo ruim. Boneca esquisita, gente. É um boneca esquisita, gente. Mas vocês pediram pra jogar, né? Joguei. Bom, gente. Mas é isso. O vídeo de hoje vai terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Porque eu não gostei muito, não. Amanhã a gente retorna 8 horas da noite. Amo muito vocês. Um beijão e até amanhã.